A Diretora-Geral de Saúde admite novas medidas caso a evolução da pandemia pior. Graça Freitas pede moderação e cuidado aos portugueses no Natal e Anu. Festejar em família sim, mas de preferência com menos pessoas à mesa na ceia de Natal. É o conselho da Diretora-Geral da Saúde que pede respeito pelas regras e moderação aos portugueses. Em vez de termos uma mesa grande, com todos juntos e muitos juntos, fazer duas ou três mesas no espaço que tivermos, mas separar as pessoas que convivem. Esta separação permitir que as pessoas não estejam demasiado juntas, sobretudo quando comem ou bebem, porque aí é que é a maior exposição. E quando não se está a cear, a comer, a beber, a almoçar, o que for, voltar a pôr a máscara. Eu creio que as pessoas, sinceramente, sabem o que devem fazer. Aqui agora é uma questão de dosear esses comportamentos. E umas vezes podemos ser um bocadinho menos, enfim, restritivos e outras vezes temos que ser mesmo mais restritivos. Já sobre o crescimento da nova variante, Omicron, Graça Freitas não coloca de lado o aumento de restrições e que irá depender da evolução pandémica. Temos que ter a humildade de ir ajustando as nossas medidas ao risco epidemiológico. Portanto, se nos próximos tempos a variante Omicron tiver um comportamento distinto do que tem agora, ou mais rápida a sua transmissibilidade, ou com maior escapa à vacinação, ou com maior gravidade e impacto nos serviços de saúde, pois bem, obviamente é para isso que existem medidas mais duras ou menos duras, conforme também se antecipa e se projeta o comportamento do vírus. E, portanto, já aprendemos tudo isso. Antes dos convívios que se avizinham, Graça Freitas recomenda ainda que se façam testes para detectar possíveis infecções. Uma medida de proteção para evitar o que aconteceu no ano passado e que desencadeou um cenário de caos nos hospitais após um aumento explosivo de internamentos e de óbitos relacionados com a Covid-19.